Música Música Passo agora à segunda parte da minha intervenção São um querido vou curar as minhas feridas volto já o céu caiu pelo buraco de alzono a corte sobressaltado que fazer com o céu nas mãos no meio do quarto, no meio do chão, no meio da cama no meio da tesão o céu fez a chumba as nuvens são de cimento as estrelas são rudos dos cabarets da infelicidade, onde as minhas putas lutam pela legalidade onde as minhas trans pedem respeito onde os meus jovens negros que trago no peito são mortos na sombra das estrelas, são porque querem ver-nos sou um querido vou curar as minhas feridas volto já não me chateiem com distinções arte, política e ciência é distinção para matar a criação vedações eletrificadas para não deixar de fugir a criação desmalhada nem sequer eu sou destino ao criador porque eu sou o que tu és porque eu sou uma onda que precisa de outras ondas para fazer as maré cria porra mas não olhes para o céu se tu vives no inferno como podes ter medo do inferno como manda o teu pastor se tu vives na merda porque mando-te te mando a lavar as mãos para cumprimentar as autoridades se vives hoje e estás morto ou amanhã se a tua esperança de vida é igualzinha ao medo da morte porque te mandam a fazer planos se os planos são aeroplanos para quem tem dinheiro para voar mas não tem tesão para amar sou um criador vou curar as minhas feridas volto já sou um criador, artista, escritor, político cientista, ativista tudo e nada porque a criação tem tudo atrás de si e nada pela frente porque a criação é preparada e fogo lento e há de repente não me abriguem a fazer decisões porque eu não sou um boi escortejado no açoto aba da costela aba delgada açai, alcatra, xambão, cachaço, contra filé pochão preto, pochão duro, pochão mau filé bignon, lagarto, longo maminha, papinha, pequena fígado, fraldinha, língua, miúdo, padeta puto, peixe, peito, peixinho pescoço, pujador, ponta da agulha pulmão, prego no peito, queixado rabo, rosbito, gravadinha, rindo dentro da igreja porra, tanto caixão para enterrar a mesma carne tanta distinção para disfarçar a falta de imaginação só um criador vou curar as minhas feridas volto já resistam à classificação à avaliação à análise à regulação sejam historiadores pessoais porque se não formos pessoais historiadores pessoais alguém aí vai escrever a história do que não somos os heróis que nunca fomos as lutas que não são nossas só o teu sangue será lavado nos livros que não lerás cria tudo de uma vez que à manhã pode ser tarde de manhã cedo porque talvez não cheges à tarde lembra-te que entre as 14 e as 24 horas a polícia do Ceará mata três jovens negros cada dia cria agora de manhã porque os pintores da morte desenham mais tarde agis e o teu corpo no chão ser artista cientista ativista se não puderes ser ser ativista cientista artista se não puderes ser ativista cientista e ativista e por isto e se isso for difícil ser criador de todas as maneiras e manda as arestas para as esquinas sou um criador vou curar as minhas feridas volto-se já ser o arquivo o conceito de ti mesmo que as categorias fazem de ti uma reciclagem separada a ex no mundo não é fácil de criar entre outros mercadores corruptos jogadores modelos moderadores regras reguladores profetas professores cámaros canonistas generalistas especialistas as rotinas estão tristes porque querem mudar de vida e nós não as deixamos querem ser como tu mas tu não as deixas deixa as rotinas tomar um choque sem ti e foder alguma vez até ao fim estado estático vertiginosamente parado num semáforo que se esqueceu de mudar os hábitos querem desabituar-se de ti e tu não deixas estás presos aqui com medo e sem esperança porra mexe-te na direção da justiça e da liberdade mexe-te na direção da alegria e da felicidade estamos mais habituados aos hábitos que os hábitos a nós mesmos tens medo de ficar no ar perdido agarrado à batuta de uma orquestra que já não existe também há um perigo de naufragar ser a tua própria partitura e viva a vida à tua altura ser artista artista e ativista cura as feridas volta já estou à tua espera para desnaturalizar a desigualdade do sofrimento já não nos parecem mal porque temos comida e celular iPad iPhone ai porras ai balas ai merdas ai morte disfarçado e ai vida vamos curar as nossas feridas voltamos lá cultura ou barbário barbário ou cultura toda a vez que tu ligas a TV um jovem negro morre e tu não vês toda a vez que tu ligas a TV um indígena morre e tu não vês toda a vez que tu ligas a TV uma transexual morre e tu não vês desliga a TV e vais ver tudo o que não vês somos curiadores vamos curar as nossas feridas voltamos já porque temos medo de saber que estamos luz ao lado de tanta gente vestida andas com o armário às costas para parecer que estás vestido não estás nu nu e cru quem tem pressa come cru quem tem pressa come cru mas o cru está podre faltam geladeiras na alma para guardar a utopia até à primavera faltam anos para nos fazer durar até que chegue a nossa era há docriador sim que a ciência não procria porque a ciência não quer ir para a cama com a arte e a política nem sequer tem sexo como as pistolas automáticas que só gozam quando vomitam munições de palavras compradas no supermercado mundial das armas faladas silenciosas das verdades falsas falaciosas da intervenção humanitária e de outras amadilhas sanitárias cria porra mas não aceites que te digam como aprenda no luto e no sofrimento no grito contra o esquecimento no risco contra o necronamento aí sim deviam nascer a arte e a política e a ciência mas não nascem porque se deixaram semear com sementes transgénicas higiênicas sintéticas ser artista ativista cientista até semeares no chão com a tua mão e o corpo florescer com o tesão vamos curar as nossas feridas voltamos já os turistas vão às favelas ver as metáforas do que são quando estão desligados da corrente do dinheiro e do conforto descriadores da merda desliguem a corrente elétrica antes de serem eletroacultados e façam da alegria e do amor geradores geradores artesanais da justiça e da liberdade todas diferentes todas iguais descriadores são professores são pastores são empreendedores são um dador de sangue do sangue dos outros do sangue das dores descriadores ficaram enterrados ficam enterrados nos sapatos e os seus sapatos caminham sozinhos descalce carregando o peso nas gravatas de chumbo em que os burgueses se enforcam antes de nos enforcarem a nós se não criarmos ninguém mais cria a alegria está a ser substituída pela alegriologia o sexo pela sexologia a sociologia é prima da sexologia esta é prima da tanatologia e esta da naturalologia cria contra a morte ativista artista cientista tudo e nada que o nada é tudo toda a distinção para tanta confusão tanta separação para tanta promiscuidade tanta monogamia para tanta poligamia tanta religião para tanto pecado tanta monotonia para tanto grito calado porra não há pecados nem há lei nem há quem do Equador mas só polistas trativistas especialistas colonialistas sexistas a subarem os nossos corpos a nossa alma as mães cultura e as mães natura somos criadores vamos curar as nossas feridas voltamos já não nos deixemos analisar somos sintéticos estéticos artistas ativistas cientistas sem características compreendemos o mundo quando transformamos contra os criadores encartados da criação autorizada do mesmo do mesmo do mesmo até já não sermos os mesmos os nossos corpos alma de criadores estão a asfixiar a saída das palavras a asfixiar a saída das palavras dos bares das universidades e da igreja perderam lá dentro o gosto do ar livre a nossa flor criador murcha morre porra busquemos as águas livres livres de agrotóxicos livres de urbanotóxicos livres de humanotóxicos livres de divinotóxicos interrompamos os judiciários os discursos os sermões as lições as orientações interrompamos as interrupções que a criação de merda é esta que se limita à arte e à ciência e à política e nos deixa de nós a olhar para os discursos como um boi para um palácio que a democracia de merda é esta que só democratize o elitismo e a corrupção não que se desfaças se não dizendo não que a arte é esta que faz do artista louco para não levar a sério que floresta é esta que parece um cemitério que se esse é esta que só pensam que já está a pensar desautorizemos a política que nos autoriza quando criarmos individual e coletivamente como quem come e respira como quem ama e suspira como quem abre o horizonte e se ocupa como quem quer transformar o mundo só porque ele é o que é quando tudo me ser a pena porque a raiva não é pequena Mário Jorge poeta sergipano morto aos 27 anos lança o teu pano puro sobre a minha ferida pura Sara e me convida ao teu canto e do frustrado estou ao teu lado vivem para aqui se somos os honestos têm vitória enquanto os sérios são às vezes e vêm de longe com um ponto de glória viver aonde se em todo lugar nesta terra tudo fé da puridade nos cerca a maldade a merda se tudo se um cerne da ambição polícias e bandidos trabalham mutirões a cidade está cercada de cimentos de cemitérios as cruzes são os cifrões estilhacemos as vidraças os redomos os muros os prisões os precipícios da solidão que são as televisões sangue garante rebeldia nos subúrbios meninos envolvidos em falsos distúrbios todas as balas perdidas têm destinatárias são os meninos que não chegaram a sair do vento da manhã o fel de agora amarga mas é ilusório as botas esmagam mas só pisam transitório sou roubado durante séculos sangue derramado na luta milenar o prato chorado na falta de pão na falta de amor na escravidão o homem já está vazio quer erramado esperma leita de bem coragem quer viagem que está parada à procura de passageiros quer passageiros à procura de desejos somos criadores vamos curar as nossas feridas voltamos já voltamos cá ao vaso-guaranis nas margens do Cuiabá 500 vezes mortos para querer voltar à terra ao rio ou ao porto 500 vezes esquecidos não querem que falemos de suicídio coletivo há de mesquinho para nos irem suicidando individualmente devagarinho 500 vezes esquecidos dos que só lembram das suas lutas do que só disputam as suas disputas dos que só leem o que está escrito nas suas pautas dos que nada veem porque só veem em polisão socorro não aguentamos ser mortos 500 e uma vez somos irmãos de todos vocês lemos o universo nos rios nas águas e nas florestas que há vez 502 será a vossa vez serão as vossas praias as vossas festas mortes esquecidas esquecidas nós avisamos por isso morremos por isso pagámos somos criadores vamos curar as nossas feridas voltamos já a tesão é o tempero da ação a tesão é a arma na mão a tesão é a libertação somos criadores vamos curar as nossas feridas voltamos já as pessoas sei vamos an a tesão an ен